E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou passar hoje um exercício no teclado do acordeon para a abertura do dedo 5. Esse alongamento é muito importante no acordeon. Eu quero avisar para vocês que eu tenho uma abertura maior em função do piano. No acordeon essas teclas são mais estreitas, o que facilita um pouco essa abertura. E vocês devem fazer esse exercício buscando essa abertura na medida do possível, porque cada um tem a sua abertura natural. Isso com o tempo, como eu estou dizendo, alongamento, vocês vão poder subir mais meio tom, mais meio tom e assim por diante. Mas sem forçar essa abertura. E outra coisa, esse tipo de exercício, no momento em que vocês sentirem algum desconforto, parem o exercício, descansem um pouco e retornem a executar ele, sem forçar. Isso só vai se dar com o passar do tempo. Vamos ver. Como vai funcionar o nosso exercício? Vamos tocar Dó, Ré sustenido, Dó sustenido, Dó novamente, passando o dedo 2 por cima, vamos tocar Si bemol e Sol. Observem que no acordeon de 80 baixos, esse aqui é o Sol, é a última nota. Depois de nós fizermos isso aqui, nós vamos ficar segurando esse Dó, vamos manter ele sempre pressionado. Vamos tocar sempre com o dedo 5, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Agora aqui, observem o seguinte, nem todos vão conseguir ter essa abertura aqui. Eu tenho essa abertura em função do piano. E não se esqueçam que essas teclas do teclado são mais estreitas que o piano. Então vocês vão fazer essa abertura até onde o dedo 5 de vocês irem com naturalidade. Com o passar do tempo, vocês vão conseguir ter uma abertura um pouco maior. E assim lentamente. Por hoje era isso, pessoal. Treinem com calma, não tenham pressa e sigam as minhas orientações. Não forcem essa abertura. E para os interessados em começarem seus estudos no acordeon, eu disponibilizo o meu curso básico de acordeon prático, módulos 1, 2, 3 e 4. Um excelente material para os iniciantes. Os valores estão tremendamente acessíveis, principalmente se vocês levarem em consideração que a mensalidade de um professor particular de música hoje está entre 300 e 400 reais por mês. E um módulo desses tem, no mínimo, material para três meses com um valor menor do que a metade de uma mensalidade dessas. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto